Olá, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro Capital e falo direto da Edcaverna. Esse é o primeiro vídeo de apresentação desse amplificador da Signus, o PA-1400X, aparelho para revisão geral. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no painel dele. Tem essas alças aí que eu acho muito bacana. A serigrafia parece que está perfeita. Aqui o acrílico está muito ruimzinho e está solto. Tem que ver se tem jeito isso daí. Um polimento, talvez. Eu só não faço é lixamento. Eu faço um polimento com pasta de polir, mas eu não passo lixa. Não corre o risco de piorar a situação. Prefiro não fazer. Ok? Olha aí, bacana a alça. Tem marcas aí no painel, né? Não, isso aqui é... Olha aqui, ó. É sujeira. Olha aí. Essa tampa aqui, ela foi pintada com uma tinta metálica. E a pessoa que pintou ela, pintou ela no lugar. Aí pintou o dissipador. Olha aqui, ó. Pintou a parte de cima da alça. Né? A parte de cima aqui do painel. Bom, já estou com a tampa solta. Para facilitar aqui o vídeo. Então, essa pintura, pintou até os fios. Depois eu vou fazer uma boa limpeza nesses fios aqui. Bom, então, é revisão geral, não é? Eu vou substituir todos os capacitores eletrolíticos. Refazer todas as soldas. Os transistores chips, eu vou substituir por transistores melhores. Ok? Os capacitores da fonte, de filtragem da fonte, terão sua capacitância dobrada. Ok? Depois, com calma, eu vou verificar o estado dos fios. Mas eu acho que não será necessário a troca, não, tá? Tá aí o transformadorzão. Então, os diodos de retificação da fonte serão substituídos por uma ponte retificadora de 35 amperes, tá? Então, ela vai trabalhar extremamente com folga, né? E não vai aquecer. Então, ela vai durar eternamente. Já esses diodos aqui, eles esquentam muito porque eles estão trabalhando, eles trabalham praticamente no limite deles, né? Então, eu sempre gosto de substituir pela ponte retificadora, né? Bom, o que mais tiver pra fazer, a gente vai descobrir no andamento aí da desmontagem, né? E verificação, certo? Então, aqui nós temos as chaves, né? A liga e desliga, a de seleção de sistema de caixa A ou B. Aqui a plaquinha do VU, tá? Parece que tá tudo em ordem, né? Na hora de desmontar, nós vamos verificar isso, né? Eu vou virar ele aqui pra gente dar uma olhada no painel traseiro. Então, tá aí o painel traseiro. Então, parece que ao longo aí dos anos, né? Foram fazendo limpeza aí nos RCA's e marcaram o painel, né? Os bornes banana são os originais. A serigrafia aí tá já judiado, né? O painel tá ruim também, né? O plugue aqui será substituído por um preto, já tá aqui comigo, né? Inclusive, todo o material necessário pra revisão desse aparelho. Aqui uma outra visão aí da placa da fonte e do sistema de proteção, né? Ok, legal que tá com a serigrafia, né? A gente pode identificar todos os componentes, pelo esquema, se necessário, né? Isso é bom. Isso é bom porque facilita muito o trabalho. Aqui a gente repara, olha, que aqui é uma placa, né? É aquela placa escura que a signos usava muito, igual a da fonte. Mas aqui já é outra placa, olha. Né? Aquela, essa daqui também deve ser a escura. É isso. Bom, eu vou ligar ele aqui pra gente ver funcionando, ok? Na sequência. Então, eu já preparei tudo. Estou conectando aqui duas caixas de 8 ohms cada, tá? Eu vou injetar um sinal mono, ok? Pra que a gente possa acompanhar os níveis do VU, né? Pra ver se eles estão batendo certinho. E, então, vamos ligar aqui o aparelho. Tá? A proteção já... Já estou aqui com o sistema de caixa A ligado. Então, vamos colocar aqui a nossa musiquinha de sempre. Estou ligando sem pré, tá? Direto aqui no celular. Aumentar aqui mais pra trocar de estágio. Já trocou? Já se é o máximo aí que vai. Aumentar aqui mais pra trocar de estágio. Já se é o máximo aí que vai. Já se é o máximo aí que vai. Tchau, gente. Trocando de estágio direitinho, trocando de estágio direitinho, os VUs batendo corretamente, todos os LEDs acendendo, isso aí é um bom sinal, porque se a gente tivesse que trocar algum LED poderia haver diferença de brilho, então seríamos obrigados a trocar todos. É isso aí, está apresentado o aparelho, então o aparelho para revisão geral, então nos próximos vídeos eu mostro tudo o que for sendo feito, ok? Então se você está chegando agora no canal, assista meus outros vídeos, se você gostar, se inscreva e marque o sininho para não perder os próximos vídeos. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixe seu joinha aí para ajudar, se você não gostou deixe seu deslike, mas o importante é participar. E caso queira, deixe seu comentário que eu terei maior prazer em respondê-lo. Último recadinho, caso você queira entrar em contato comigo, não deixe seu número de telefone ou seu e-mail nos comentários. Outra pessoa pode entrar em contato contigo e lhe aplicar um golpe, ok? Então caso queira, manifeste a sua vontade que eu lhe forneço meu e-mail e você entra em contato. Até o próximo, forte abraço a todos. Tchau, tchau.